A semana acabou. Por favor, a partir de agora, eu não atendo mais para o Rivelino. Viro definitivamente o Riva. E quero descansar. Esta canhota aqui já deu muito trabalho para os gringos. A semana foi puxada. Agora, eu quero um Raide no meu pé. E muita tranquilidade. Nesse final de semana, nada vai embolar o meu de cama. Use Raider e dê férias para os seus pés.